Tá legal moçada, vem comigo agitando Joga o bracinho pra cima, balança pro lado e pro outro Agora canta assim, hey, oh, hey, oh Agita, agita e tira o pé do chão É o cara do swing, Jorginho Gomes Cortaram minha luz, perdi o meu emprego A minha geladeira, é sovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu Bem! Bebi minha piscina, bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Cortaram minha luz, perdi o meu emprego A minha geladeira, é sovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Palma da mão! Vai te preparando que a pegada é diferenciada! Segura É o balanço do cara do swing Jorginho Gomes Vem comigo Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Vem! O amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Vem! Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Nem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia Segundo! Eita, swing bom! Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toquei em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Nem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Nem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia Olha o swing! Olha o swing! Arreda, que é shortinho, goles! E os olhos vem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor, amor de quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor, no meu amor Tu senta, tu senta, tu senta, tu senta Tu senta gostosinho E senta pro bairro Tu senta, tu senta, tu senta Tu senta gostosinho Balança, vem dançar! Show! Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender Vem do clima, senhora! Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor, amor de quenga Eu espero que você entenda Que o meu amor é amor de quenga Eu não quero que você se prenda No meu amor, no meu amor Tu senta, tu senta, tu senta, tu senta Tu senta gostosinho E senta pro bairro Tu senta, tu senta, tu senta Vem do clima, moçado, pra balançar Noite toda All night long Oh, all night long Yeah, yeah All night long Oh, all night long Volta pra dançar Everyone you meet They jammy in the street All night long All night All night Everyone you meet They jammy in the street All night long All night Oh, all night Simbora que é Jorginho Lomes Se eu te curro lá no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se entregar Que fogo eu não nego Vem não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar me vem Vem se rala e rola Show! É o cara do swing Jorginho Lomes Jorginho Lomes Se eu te curro lá no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se entregar Que fogo eu não nego Vem não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Bora se acabar Bora deitar e rolar O amor está no ar Love's in the air 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 A mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela, na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Vem! Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Vem com o cara do swing, Jorginho Gomes! Segura! A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela, na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Vem comigo! Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera É o cara do swing, galera! Jorginho Gomes! Tá andando com essa pessoa Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim Pra ele isso é amor Passa de um plano B Coração No início Foi assim Dez minutos Dez minutos Tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Que terminou E quem foi largado Não espere Eu sei que minha vida Até ela começa a seguir Até ela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto contra a boca Da eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Show! E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto contra a boca Da eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Amor Eu só quero seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no teu quarto No breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a Bete bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a Bete bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Segura Amor Eu só quero seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no teu quarto No breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a Bete bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Quando a Bete bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Eu te conheci depois que a gente largou Amor Amor onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de curro dela Abrindo cerveja com dente Tentando de passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triste Me mata não Essa internet virou arma da sua mão Me mata não Me mata não Essa internet virou arma da sua mão Show! Vem com um cara no swing Agora eu tô aqui, num bar de cutela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, num Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Show! Vamos de sucesso atual pra galera dançar de rostinho coladinho! É pra dançar! Vem! Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, 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 miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Tchau! Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Se você sentir esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, 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 miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Olha a bachata, segura a galera É Jorginho Gomes O cara do swing Show! Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Eita coração abaixonado Isso é Jorginho Gomes, galera! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonamblo Sabe por quê? Sabe por quê? Vem, vem, vem! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada, então toma sua danada Do nada eu apareço na balada Vem, do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada, então toma sua danada Toma sua danada Esse é o problema que eu vou ter que te contar Esse é o problema que eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu nasci pra farriar Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada, então toma sua danada Vai, toma sua danada Do nada eu apareço na balada Vem, do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada, então toma sua danada Toma sua danada Simbora, simbora, simbora Bota pra dançar e vem Olha o balanço do cara do swing, galera Jorginho Gomes Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra te ver Eu tô com mina de arraser Eu gosto até dessa louca Mas ela entoida comigo Ela é dola gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Simbora Tá pensando que eu sou o quê? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de arraser Eu tô com mina de arraser Eu gosto até dessa louca Mas ela entoida comigo Ela é dola gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Te liguei, deve estar ocupadinho Te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar É galera Entra no swing do Jorginho Gomes Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Vou te ensinar que eu te quero bem aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteiro na pista Se conformar que eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Mas posso até pensar Se tu mostrar como descer Desce aí que eu quero ver, vai Oh, desce empinando a bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho Quebra na boquinha Leve o dedo Desce empinando a bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho Quebra na boquinha Leve o dedo Se eu me invocar Desce empinando a bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho Quebra de ladinho Quebra na boquinha Leve o dedo Desce empinando a bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho Quebra na boquinha Agora tô livre e solteiro na pista Se conformar que eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Mas posso até pensar Mas posso até pensar Se tu mostrar como descer Vem, vem Oh, desce empinando a bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho Quebra na boquinha Leve o dedo Desce empinando a bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho Quebra na boquinha Leve o dedo Se eu me invocar Oh, desce empinando a bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho Quebra na boquinha Leve o dedo Desce empinando a bunda Sobe com a mão no cabelo Quebra de ladinho Quebra na boquinha Leve o dedo Segura! Simbora! É swing ball, galera! E aí Amém.